Bom dia, pessoal. Tudo bem? É, iniciando mais um programa Wagner e Dorin. Com muita alegria de estar com vocês, essa manhã de sábado, exatamente às sete e dois da manhã. Hoje eu estou em casa, não fui para a TV Galáctica para fazer a gravação, não que eu não vá para lá hoje. Mas precisamos hoje agradecer, agradecer a Deus por tudo em minha vida. Não tenho tudo que sonho, mas tudo que eu preciso. Sei que aos poucos Deus vai me dando. Então, às vezes, não da forma que eu esperava, não do jeito que meus sonhos, eu queria que acontecesse. Mas às asas e aos nossos planos, porque nunca devemos cortar nossas asas. Nós devemos voar com muita alegria e agradecendo a Deus a cada dia por mais um dia, né? Hoje nós temos dois braços, duas pernas. Temos a inteligência, temos o nosso carinho, temos o nosso amor, temos nossas felicidades. Então, tudo temos que agradecer, temos que agradecer a cama que temos, temos que agradecer a comida que temos, temos que agradecer a nossa paz interior. Temos que simplesmente acreditar que não precisa você ficar aí triste. Temos que agradecer a nossa fé, pois tudo acontece no melhor tempo, na melhor hora, no melhor instante. De repente, a nossa felicidade não era para acontecer naquele momento, mas sim naquele um minuto. Naquele um minuto que te fez sorrir, naquele um minuto que te fez pensar, porque precisou acontecer muitas coisas para nós darmos valor à nossa vida. Porque normalmente a pessoa não dá valor na vida dela, tudo para ela está ruim, tudo para ela não significa nada. Agora, eu hoje, gente, eu agradeço muito a Deus pelos tombos que eu caí. Eu agradeço muito a Deus pelas dificuldades que passei. Eu agradeço muito a Deus pelas tristezas que passei, as alegrias que passei, e mesmo com as alegrias que passei, eu tive muito aprendizado. E com as tristezas que passei, aprendi muito, nós aprendemos muito com as coisas. E devemos cada vez acreditar mais num mundo melhor, numa paz, essa paz que está dentro de cada um de nós. E não depende muito de nós, as coisas que estão acontecendo ali fora. Você fala, mas como não depende de nós? Não depende de você ficar saindo. Não depende de você, tudo só depende do quê? Depende daquela paz interior, porque tudo depende da sua paz interior. Agora, não depende de você ficar indo, comprando muitas coisas no mercado, e ao mesmo tempo deixando faltar para as outras pessoas. não depende de vocês, mas eu sei, tem ansiedade. O que eu falo não depende de vocês, não depende de vocês ficarem aí se remoendo. Não depende. O que vamos falar hoje é de sintomas de paz interior. Então, esses sintomas, tudo está relacionado a você. Eu recebi isso num grupo e achei muito interessante. E se nós fazermos a nossa parte, tudo vai dar certo. Aí você fala, mas depende de mim? Dependemos todos, um dependemos do outro. Mas você falou que não depende da gente. Não depende, porque às vezes você não quer fazer as coisas. Não adianta você fazer as coisas sem ser de coração. Não adianta você fazer as coisas sem ser de coração. Eu quero pedir a todos vocês para ajudar a compartilhar, ajudar a acreditar que nesse mundo as coisas podem melhorar cada vez mais. com a nossa ajuda, com a nossa paz, com o nosso amor. Porque nessa vida não levamos nada. Nós estamos aqui de passagem. E essa passagem, que muitas vezes, só depende de cada um de vocês. Vamos acreditar, gente, na energia da sua alma. Eu vou passar um recadinho para vocês, muito importante. Eu fui convidado pelo Daniel. Ele me convidou para um evento que vai ter a gente amanhã. E esse evento, gente, vai ser amanhã, domingo. Com o pessoal, a gente vai estar com a Cristiane, a gente vai estar com a Graziella, com o Daniel, com a Bárbara, com o Diego, com o Wagner Dorinho, com a Karen Rodrigues e com a Adriana. Nós estaremos fazendo essa live pelo YouTube. Depois, ele vai ser reprisado na TV Galáctica, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no canal do Wagner Dorinho, no canal da Karen Rodrigues. E eu quero convidar todos vocês a se reunir a nós no domingo, que vai ser um domingo especial. nós vamos estar reunindo os terapeutas, reunindo xamãs, reunindo o pessoal do Espiritismo, o pessoal do Reiki, o pessoal das mesas, o pessoal extraterrestre, o pessoal xamã, reunindo o pessoal todo, não importa a religião, não importa a etnia, do domingo, dia 22, do 3 de 2020. Nós vamos estar fazendo uma meditação, uma palavra de luz a todos vocês, junto com essa maravilhosa família que o Daniel, ele me chamou, chamou todo mundo, vai reunir essa turma, vai estar passando uma palavra para você, vai estar passando conforto, você que está dentro da sua casa, vai estar passando informações, algumas dúvidas que vocês tiverem. Bom, nós vamos fazer um programa para o planeta, que está necessitando aí, e nós estamos aí em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas que estarão reunidas, nós estaremos no domingo, às 16 horas, passando muitas mensagens para vocês, vocês podem dar uma olhada, que cada um é terapeuta em uma especialidade, cada um tem suas ferramentas, e essas ferramentas vão estar sendo usadas ao favor de vocês todos. Então vamos lá, a Cristiane, a Gaziela, o Daniel, a Bárbara, o Diego, o Wagner Dorin, Karim Rodrigues, a Adriana, tá bom pessoal? Nós vamos estar aqui para o planeta, para vocês, e pedir licença para entrar dentro da casa de vocês. Tá bom? Alônia, não percam. Vamos lá, começar, né pessoal? É bom a gente começar. Vamos lá. Os sinais. Deixa eu colocar o óculos, né? Senão eu não consigo enxergar. Deixa eu ver aqui no celular. Bom, número um. A perca de interesse em conflito. Você perde interesse nas coisas, você perde interesse em fazer, você perde interesse mesmo em estar em casa, em assistir uma televisão, em fazer alguma coisa. ataques frequentes de sorrir, de repente você começa a sorrir demais, né? Olha, veja bem, é esmagadora os ataques frequentes de apreciação. a perca de desejo de julgar os outros, capacidade de inconfundível de apreciar cada momento, tendência a pensar em agir espontaneamente ao invés de medo baseado na experiência do passado. Então, gente, você fica só pensando no passado, então, você perde o interesse nas coisas. Você perde o interesse de estar junto com a pessoa que você ama, você perde o interesse de estar assistindo o programa que você gosta, você perde o interesse de dar uma volta com o seu cachorro, você perde o interesse de ir trabalhar, você perde o interesse. Nossa, são tantos sintomas, gente, que você pode ver que você precisa melhorar a sua paz no interior, você perde o interesse até de comer, você perde o interesse de tudo na sua vida. Olha, você pode até a perca de interesse interpretar a ação dos outros. Tudo o que os outros fazem para você não está bom. Tudo, tudo o que os outros fazem não está bom. A perca de capacidade e se preocupar é um grande sintoma. você começa a não se preocupar mais com nada. Você anda na rua simplesmente olhando para a frente e atravessa a rua, não vê se está passando carro, se não está passando carro, você entra em um lugar de alto risco sem se preocupar. Vamos dizer que quebra um copo no chão, você pisa em cima do copo sem se preocupar se vai cortar o pé. São várias coisas, sentimentos satisfeitos de conexão para o outro e da natureza. Você simplesmente, gente, como? Você tem que se sentir, gente, totalmente satisfeito com as coisas. Eu estou falando algumas coisas que você precisa cuidar da sua paz interior, porque você perde o interesse, a conexão com você mesmo. Então, você precisa ter uma conexão com a natureza, ter uma conexão, porque você perde o interesse pelas coisas. O aumento de sustentabilidade ao amor para os outros, você perde o amor pela sua mãe, você perde o amor pelo seu pai, você perde o amor por você mesmo. Então, você precisa cuidar muito da sua paz interior. E vem crescendo muito em você deixar as coisas de lado, mas agora nós precisamos mudar. A nossa paz interior é simplesmente acreditar que você, nesse momento, nesse tempo que você está tendo dentro da sua casa, é para você mudar você por dentro, por você acreditar que você precisa se preocupar com você, você precisa de uma paz interior, essa paz interior que só depende de você, depende muito daquilo que você mais acredita nesse momento. É acreditar que, nesse momento, a vida ela está te trazendo um tempo para você estar com a sua família também. Você fala, eu estou nesse confinamento dentro da minha casa. Você, às vezes, mora com seus filhos e não sabe nem quem são eles. Você mora com seus pais e não sabe nem quem são eles. Você mora com a sua esposa, ela parou de comer carne, seu marido parou de gostar de futebol e você não sabia. Por quê? Porque você automaticamente deixou para trás aquele simples fato de ter família. Veja bem as coisas que estão sendo boas também para vocês. Vocês estão conseguindo estar mais perto da sua família. Vocês estão conseguindo fazer uma reunião com a sua família. essa reunião que é muito importante. E automaticamente você está cuidando da sua paz interior. Aquilo que você só via como ofensa do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa, dos seus amigos. Hoje, você estando mais junto deles dentro da sua casa, você consegue ver que às vezes o erro também é seu. Você consegue criar uma paz interior dentro de você. Porque você tem que ficar dentro de casa. Você tem que escutar a mulher brigando, o marido brigando, reclamando de tudo, a mulher também reclama de tudo. Eu não digo que é só o homem que reclama de tudo, a mulher reclama de tudo, os filhos reclamam de tudo, o cachorro começa a te morder, o gato começa a te unhar. Então, gente, vamos dar carinho para o gato, vamos dar carinho para o cachorro, vamos falar, meu, por que que você só briga? Ah, é porque eu só acordo tarde? É porque eu não fiz o seu café da manhã? É porque então começa a reparar mais na sua família. Gente, o final de ano, Natal, que todo mundo se reúne, hoje a reunião é assim, uma mesa enorme, cheia de comida, todo mundo pelo WhatsApp, aqui, opa, peraí, pulando está falando comigo aqui, pulando está falando comigo ali, então, começa as pessoas a se falarem pelo WhatsApp e ao mesmo tempo falar, vai chegar aquela tia chata, vai chegar aquele primo chato, vamos cuidar da nossa paz interior, tudo depende de você, cuidar da sua paz interior, você fala, mas Dorinho, você falou que não depende da gente, gente, às vezes eu faço teste também, esse teste é para você pensar, mas se ele falou no começo e agora está falando totalmente o contrário, olha, vocês têm que escutar vocês, não é só o que eu falo, mas o que dentro de vocês, nessa paz que vocês precisam dentro de vocês, vocês necessitam, as respostas estão dentro de vocês, então, depende de vocês, se vocês procuram um terapeuta, se vocês procuram um médico, se vocês acreditam em tudo que você vê na televisão, então, não adianta, gente, nem tudo que está falando na televisão está sendo totalmente verdade, porque, olha, eles procuram o Ibope, né, então, o que está acontecendo que vai chamar a atenção das pessoas, vão ficar ligadas, é a mesma coisa, você coloca aqui um prato de arroz e feijão bem temperado, gostoso, um bife simples a ser bolada em cima, aí você coloca do outro lado um prato bonito, bem montado, a batatinha do lado, o arroz do outro, um bife, só que um bife um pouquinho mais grosso, uma saladinha do lado, aí você vai olhar, fala, não, eu vou comer esse prato que está bonito, porque ele está me chamando a atenção, e quando você come, o bife está mal temperado, o bife está cru, a batata está dura, seca, o arroz simplesmente não está bom, aí você fala, pô, deixa eu dar uma experimentada no outro prato, quando você vai, o feijão está bem temperado, o arroz está bem temperado, o bife está suculento, do jeito que você gosta, e a cebola dá aquele sabor que você imagina, entendeu, aí você fala, vou só colocar uma farinha, você pega uma farinha normal, quando está bem temperado, gente, é a mesma coisa, eles vão passar aquilo que vai te prender em frente à televisão, vamos começar a ver que nesse momento, vamos desligar, sabe como era antigamente quando acabava a energia, a família se reunia na sala e começava cada um a contar a sua história, a avó começava a contar a história, aquelas histórias que lobisomem, saci pererê, aí o pai da gente começa, o nosso pai começa a conversar, falar sobre a avó, como era a avó, a mãe começa a conversar como era a avó, como foi seu nascimento, porque muitos de vocês não se preocupam a hora que nasceu, não se preocupam com nada, não se preocupam como foi nossa mãe, não fala disso, mas gente, isso faz parte de vocês, e alguma coisa que estiver falando nesse momento pode ajudar a sua paz interior. Andreinha, exatamente, precisamos enfrentar os vínculos, vamos nos conhecer a nossa família de modo mais estreito, isso será essencial para o nosso equilíbrio interior, é verdade, gente, o nosso equilíbrio interior, tudo depende de vocês, depende daquilo que vocês acreditam, eu acredito que esse surto que está acontecendo, até falei com a Karen ontem, que eu acredito entre 18 dias isso vai estar tudo tranquilo, desde que nós ajudamos, porque tudo depende de vocês, e não adianta vocês ficarem doidos agora, atrás de algo, pagando essa fortuna que está o alto álcool gel, essa fortuna que traz coisas, gente, vamos, calma, calma, tem muitas receitas aí de álcool gel, eu mesmo fiz o meu álcool gel com gel de cabelo e álcool 70, fiz uma mistura, estou usando ele também, estou lavando bem as mãos, estou fazendo a minha parte, aquela máscara absurda, ou eu faço de papel, vou falar para a Karen fazer um vídeo amanhã para me colocar para vocês, ou fui no material de construção e comprei a Karen com pintor usa, gente, aquela com pintor usa é excelente, por quê? Não entra cheiro nenhum, ele mexe com tintura, pintura de carro, tudo, e tem aquela máscara, é excelente. Você já falou bom dia hoje para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos? Você já falou bom dia para o seu marido, para a sua esposa, quem acordar primeiro faz o café, muda as coisas, gente, vocês que estão em casa, vamos ajudar o papai, a mamãe a fazer as coisas, marido, vamos ajudar a mulher a lavar louça, a lavar roupa, mulher, vamos ajudar o marido também nas coisas, vamos se unir dentro da casa, gente, não parece, mas quem fica dentro de casa tem mais trabalho dentro de casa do que fora, e vocês que estão fazendo o trabalho em casa, crie realmente aquele horário que você vai fazer as coisas, faça da sua casa a melhor coisa que existe, além da sua casa interior e da sua paz interior, a paz dentro da sua casa, não adianta também vocês reunirem todos dentro da casa, um ficar na sala, outro ficar no quarto, outro ficar no outro quarto, outro só ficar na cozinha, outro só na área de serviço, não, vamos procurar ficar juntos e se unir, porque unidos nós conseguiremos vencer a Malu Moraes, verdade, hoje é dia das famílias não se retirem mais, é verdade, não se reúnem mais, é verdade, as famílias não se reúnem mais, e agora, gente, Deus está mostrando para vocês que vocês podem se reunir e podem se unir, tá? Vamos lá, gente, eu vou eu tenho um aqui de Mário Kitana que eu pesquisei e gostei muito e eu quero ler para vocês. Depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que quando me amei de verdade pude compreender que em qualquer circunstância estava no lugar certo, vocês estão no lugar certo junto da sua família, gente, coisa mais importante é a família. Então, pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diferente, comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Desisti de querer ter sempre razão e com isso errei muito e também começou a errar muito menos. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente que é onde a vida acontece. Descobri que na vida tem mais é que se jogar porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode atormentar e me decepcionar, mas quando eu coloco o serviço do meu coração, ele se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdade, e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho guardo todas, um dia eu vou construir um castelo. Mário Kitana, gente. Eu adorei isso, né? Olha, tem gente aqui, a Andreinha, sempre falo para mim, bom dia, flor do dia. É a minha filha. Já responde bom dia, meu amor. Sabe como é importante para o vínculo. É verdade, isso é muito verdade. Eu daqui a pouco vou fazer o cafezinho para o meu amor, para a Karen Rodrigues, porque eu tenho que falar o bom dia. Olha quem veio falar o bom dia para mim, pessoal. Esse é o Spock, né? É meu filho, vem aqui ver o papai, que a mamãe deve ter levantado já. Minha esposa maravilhosa, hoje acordou cedo. Ela acorda cedo todo dia, porque quando eu venho fazer o programa ela também já acorda, já faz a parte dela. Aqui, gente, família, é falar bom dia, filho. Aí, com a língua dele, ele já vem dar um bom dia, já dá uma beijota no pai. E é assim a nossa vida. E uma coisa muito importante, gente, para vocês, é vocês colocarem metas da sua vida. Metas de ser feliz e de conseguir sua paz interior. E a meta, não é só pedir dinheiro, pedir bom emprego, peça, saúde. Vocês veem uma coisa agora, como é o sinal de Deus. Vocês começaram a reconhecer que a saúde nossa é muito importante. Muita gente pegava e deixava a saúde de lado. Não. A saúde é muito importante para nós todos. Olha, gente, eu vou fazer uma oração dos sete raios. Pelas flores que se renovam, por um novo planeta que ressurge, peço amor e proteção e prosperidade. para uma nova era que começa. Agradeço ao meu Pai por existir. Agradeço por viver. Agradeço infinitamente pela vida e pelas alegrias. Agradeço pelas lições aprendidas nas dificuldades criadas por mim. Que meu dia seja iluminado pela chama dos sete raios. Que Arcanjo Miguel abra nossos caminhos, nos proteja com sua espada na chama azul. Mestre Mestre Morae, consagre-se dia. Arcanjo Joviel abra nossos caminhos em sua misericórdia e imensa sabedoria. Mestre Lanto, consagre-se dia. Que Arcanjo Samuel abra nossos caminhos, nos proteja na chama rosa. Nossa amada Mestra Rovena, com seu infinito amor, consagre-se dia. Que Arcanjo Gabriel abra nossos caminhos, nos proteja na chama branca de limpeza e purificação de nossa alma. Mestre Serafim Sbebe, consagre-se dia. Que Arcanjo Rafael e nossa querida amada Mãe Maria abra nossos caminhos, nos proteja na chama verde de cura e amor. Mestre Hilarion consagre-se dia. Que Arcanjo Uriel abra nossos caminhos com sua benevolência, nos proteja na chama rubi dourada de divindade e amor. Mestre nada consagre-se dia. Gente, é muita emoção, é muita coisa maravilhosa, especialmente quando a gente vê a esposa maravilhosa olhando pra gente e mandando beijo gostoso. Ela tá bem na porta me olhando. Que Arcanjo Zaquiel e San Germán, mestre da nova era da chama violeta, nos conduza à libertação eterna. Mãe Kuanee nos abençoa com a misericórdia e perdão sublime em todo o nosso ser. Mestre San Germán consagre-se dia. Eu sou, eu sou, eu sou, que a chama trina em seu interior, que a luz dos sete raios nos proteja agora e para sempre em toda a extremidade existente. Em nome de Deus, em nome da legião de todos os mestres, a secção, agradeço e digo que Deus abençoe a todos vocês. Está feito, está feito, está feito e não percam amanhã, gente, a reunião. A vida a todo mundo que estão fazendo, independente da religião, 18 horas todos os dias oração para pedir para a Terra para que essa doença ela seja erradicada. 18 horas a gente em TV Galáctica vai colocar todo dia uma oração. Mas todo mundo tem que fazer junto. Gente, todo dia às 18 horas de Brasília o planeta, o Brasil estão fazendo uma união para essa doença, esse vírus e ir embora. Então não importa a religião. Oração, meditação. Oração, meditação. Então a TV Galáctica todos os dias às 18 horas vai colocar uma oração e todo mundo tem que fazer junto. Um decreto. Vamos fazer junto. Vamos nos unir. Unido. E ao mesmo tempo vamos agradecer sempre a esse pessoal dos hospitais que estão aí, gente. Vamos aplaudir também em 6 horas todos eles e vamos nos unir. Quem fazer live vamos fazer uma live junto todo dia. Colocar uma oração todo dia às 18 horas. Vamos nos unir. Não importa a sua religião. Gente, vamos nos unir. Olha, gente, eu ia... É... Vamos lá. Eu ia até encerrar o programa, mas deu vontade de fazer mais uma prece. Essa prece é para vocês verem. Eu fiz os sete raios. Agora eu vou fazer uma oração simples e bonita. Ao acordar, diga Iemanjá, eu te amo. Ao sair de casa, diga Ogum, vem comigo. Quando sentir vontade de chorar, diga Oxum, me abraça. Quando se sentir feliz, diga Inhaçã, eu te adoro. Quando for fazer alguma coisa, diga Xangô, me ajuda. Quando cometer um erro, diga Oxalá, me perdoa. Quando precisar de fartura, chame Puroxos. Então, gente, encerrando esse programa de hoje e agradecendo a todos vocês, não esqueçam, amanhã, para vocês, nós vamos estar aqui domingo, dia 22 do 3, às 16 horas, nós vamos estar com a Cristiane, nós vamos estar com a Graziella, nós vamos estar com o Daniel, com a Bárbara, com o Diego, com o Wagner Dorin, com a Karen Rodrigues, com a Adriana, você vê, são várias religiões, são vários terapeutas, são várias ferramentas, que eles usam várias ferramentas, tudo a favor do planeta. Não perca amanhã. que Deus abençoe esse dia maravilhoso que se inicia de hoje de sábado, agradecendo a minha mamãe Oxum, que hoje é dia de mamãe Oxum, nossa senhora aparecida, e hoje é dia de vocês, gente. Vamos tomar banho de rosas amarelas, gente, para trazer a prosperidade de vocês, três rosas amarelas do pescoço para baixo, como banho normal, vamos tomar banho de três rosas amarelas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-o do mal, porque teu é o reino, poder e a glória. Amém. Está feito? Está feito? Está feito? Beijo no coração, um abraço do Wagner Dorin e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.